Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. A gente começa falando do chamado placar da vida. Mais de 100 mil brasileiros já estão recuperados da Covid-19. Maurício de Almeida conta pra gente. Mais de 100 mil brasileiros já estão curados do coronavírus. Esse número representa 39,5% dos cerca de 254 mil casos confirmados no país. 16.792 pessoas morreram por causa da Covid-19. Atualmente, a doença circula em pouco mais da metade dos municípios brasileiros. E para tratar dos casos mais graves, o Ministério da Saúde entregou nos últimos dias 304 respiradores em nove estados. A maior quantidade veio aqui para o Rio de Janeiro, que recebeu 56 respiradores. Desde o início da pandemia, o governo federal já distribuiu 861 respiradores para todas as regiões do país. E outra ação do Ministério da Saúde foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A habilitação no Paraná de 408 novos leitos de UTI para adultos e 26 infantis. O governo federal liberou quase 64 milhões de reais para garantir o funcionamento desses leitos, pelo prazo inicial de 90 dias, que ainda pode ser prorrogado. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida para o governo agora. Mais 100 produtos utilizados no combate ao coronavírus no Brasil tiveram o imposto de importação zerado pelo governo. Luciana Colares de Holanda traz as informações. Mais de 80 itens dessa lista são medicamentos considerados essenciais pelos municípios no enfrentamento da Covid-19. A medida foi aprovada em reunião virtual do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. E com essa nova lista, chega a 509 o número de produtos que tiveram a tarifa de importação reduzida a zero para o combate à pandemia. Agora um lembrete. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam nesta sexta-feira, 22 de maio. Para se inscrever, basta entrar no site do Enem, que aparece aí na sua tela. As provas estão marcadas para novembro. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto